Olá, criança! Oi, meus amores! Tudo bem com você? Sim, que ótimo! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Crianças, a partir de hoje, iremos realizar atividades relacionadas aos assuntos que trabalhamos até aqui. Exatamente! E agora, vamos relembrar os algarismos. Me ajudem daí. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Lembrando que é a partir desses algarismos que formamos outros números. Para isso, coloquem a data, por favor, no caderno. Hoje, dia 22, 06, que é o mês de junho e o ano 2020. Podem registrar, por favor. Terminaram? Que bom! Agora, vocês podem pular uma linha, por favor, que após a leitura do enunciado, vocês farão o registro. Convidado? Acompanhe aí! Utilizando os algarismos, registrem os números formados. Podem começar! Pronto! Pronto! Já apiaram? Ótimo, criança! Para isso, nós preparamos uma divertida brincadeira! Bexiga! Vejam! Olha só o que temos aqui! Bexiga! Crianças, preparamos essa atividade para trabalharmos com os algarismos. Vejam só! Dentro de cada bexiga há um algarismo. Exatamente! Funcionará assim. Eu vou explorar uma e eu irei explorar a outra. Iremos juntar os algarismos e formar um número. Esse número vocês irão registrar no caderno. Vamos começar? Vamos começar! Que algarismo é esse? Isso mesmo! O 2! E eu tirei o 6! Juntando, temos o número... Isso mesmo! 20 e 6! Podem registrar! De novo! Temos aqui o algarismo 3! Exatamente! E eu tirei o algarismo 1! Formamos o número 31! Podem escrever! Próximo! Vamos lá! Vamos ver qual será o próximo algarismo! Eu tirei o algarismo 2! E eu tirei o algarismo 2! E eu tirei o algarismo 2! E eu tirei o algarismo 5! Juntando, temos o número... Isso mesmo! O número 25! Vamos para o próximo! Algarismo 9! Algarismo 9! Com o algarismo 4! Número 94! Escrevam! Escrevam! Próximo! Próximo! Olha! Esse algarismo não saiu ainda! Algarismo 8! Algarismo 8! Algarismo 8! E aqui nós temos o 7! Juntando, temos o número... Isso mesmo! 87! Podem registrar! Próximo! Próximo! Juntando... 38! Podem escrever! Vamos para o próximo! Próximo! Cadê o algarismo? Aqui! Algarismo 6! Algarismo 6! Com o algarismo 4! Algarismo 4! 64! Escrevam, por favor! Vamos para o próximo! Próximo! Nosso último! Algarismo... Algarismo... 8! Com 7! Temos o número... Algarismo... Com 7! Temos o número... de registrar! Amores! Vamos ficando por aqui! Até a próxima aula! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!